Transcrição e Legendas Pedro Negri Tá dando pra ver daí, né? Tá dando pra ver daí, né? Tô, tá. Olha lá, o gato atrapalhando. Ixi, tá travando? Tá dando trava quase, tá? Travou já. Pegou o lado de trás. Pegar o... Ah, já tá dando trava, pega o mais bonito ou não é? Tentar pegar o índio aqui. Só que a trava daqui é uma benção, né? Não puxa nada. Tá dando trava mesmo. Mas é que não entrou, né? É que não travou direito. Travou com um pouco. Nossa, mas não é que ele tá... Pelo menos travou a bolota daqui, ó. Não dá. É um bichinho difícil, hein? Não dá pra você ver, ó. Tá, mas tá muito fraco. Não dá pra você ver, ó. Não dá pra você ver, ó. Tá, mas tá muito fraco. Não tá dando encaixe na cabeça do... Ó, quero tirar isso aqui que ele tá mais difícil. Se ele levantar... Aí, agora ele ficou na posição... Mais ou menos ainda. Pra você encaixar no popôzinho dele aqui, ó. Olha lá, o branco atrapalhou, ó. O branco atrapalhou agora. Passou a primeira trava... Ele é difícil vir. Tá vendo? Tá. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou tentar isso aqui, ó. Deixa ele aí. Ele não é pesado, bicho. Então, ele não é pesado. Só que é aquela questão, né? Dessa bolação não tem que sair daí, ó. Essa bola tona aí depois é só segurar mesmo, ó. Ah, mas olha lá pro fundo. Sacana. Olha aqui pra dentro, meu abençoado. Você vê como é que a garra é? A garra não entrou, ó. É esse bolotão aqui na beira aqui que tá atrapalhando o jogo. Tá vendo que tá atrapalhando o jogo aqui? É essa bolotona preta aqui. Ah. E pelo jeito ela é pesada, né? É. Se ela sair ali... Deixa eu ver se ela só sobe aqui. Se ela subir, ela libera o jogo inteirinho aqui pra mim. Tá vendo? Que um tá ferindo carga no outro. A garra tá meio molha. Dá um pé de um lado, ela vai do outro. Assim. Vou jogar um popô dele agora e vem. Não, sua meus olhos, tá? Fala, na verdade? Você pega o outro lá atrás e ele puxa os dois e não puxa. Você quer jogar o bicho pra dentro da máquina de novo. Ele pegou três, cara. Olha esse que bonitinho e deitadinho, mas o preto tá atrapalhando. É, se não sair esse preto aqui, ele não vai ir. É, eu acho que não vai vir mais nada aqui, não. Ele tá bem aqui, né? O cara já colocou uma estratégia aqui. Já tá... E esse franquinho aqui? Olha aí. Esse franquinho aqui, ó. Tá solto no trás? Tá, mas... Você viu que nem na trava trouxe? Tá solto no trás. Chega aqui, né, viu? Muito cara. Nossa. Deixa eu ver aquele um só aqui no outro. Olha o Brasil. Tentar no outro, tá bom? É um coalinho. É, um coalinho, é. É, mas esse preto aqui, se ele sair isso aqui, ó, limpava tudo isso aqui, cara. Agora vocês colocaram ele, né? Que a catrava, ele não tava pegando? Então. Tentar aqui dentro. Outra garra eu nem tentei, eu só joguei. Não tentei pegar? Eu tentei pegar o coalinho. Deixa eu jogar só 20 reais, ó. Sim, eu tinha... Aí tá lotado. Tá arrumou? O ruim daqui é que a garra daqui, ela é... A garra daqui, ela é... A garra daqui, ela é... Ela tem defeito, né? É, tinha um moço. Eu não tô direto, não sei. Tem o tamanho que apareceu. Moço. Que garra mais mole. Ah, mas... Tá pegando? Ah, mas... Ela tem que jogar pra frente, né? Não jogar pra trás. Nossa, ela não joga. Que bonitinho. Que garra. Que garra. Que garra. Ó. Olha aqui, que bonitinho. Eu tentei jogar nele e não consegui pegar. Olha aqui, Baninho. Que belezinha. Ah, isso aí é alto. Esse aqui é mais bonito. Essa tacizinha. Nossa, aqui não tem mais nada, tá vendo? É um tacinho. É um tacinho. Não tem perninho. Não tem perninho. Olha aqui, ó. Isso aí é de Halloween. Halloween. Tá pegando. Mas esse aqui é fofinho, hein? Ótimo. Ótimo. Ah, a garrafa para. Tá que você joga, né? Tem que ser rápido. Ah, é isso que agora eu tô passando o desenho? É de novo, né? Tava em frente. Ai, que fofinho. É que ele tem a jogada, né? Ele sabe jogar. Ótimo. Ele... Eu já tentei jogar agora, ele me ensinou, mas eu não... É pra frente, ó. Pra dar a garrafa pra galera, você aperta. Não, mas eu vou jogar lá não. Não entra. É assimzinho. Eu tenho uma... Só que essas garras aí de hoje agora tá... Essa aqui, ó. Elefante. Só por Deus. Ótimo. Elefante tá lindo, amigo. Tem dois sacias lá, né? A garrafa dele jogar pra tirar, tá jogando pra... Ótimo. 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 Tá jogando pra dentro. Aí fica difícil. Tá ao contrário, essa máquina. Caralho. Tem aquele pernudo azul ali. Ótimo. É um elefante, né? Aí, ó. Aí você vê, ela bate e volta. Ela tá... A garrafa tá boa, mas tá jogando pro lado errado. Ah, tem dois sacias. Não, a garrafa não tá boa. É que ele tem a jogada, ó. Você vai lá e vai lá que ela vai ser perto, ó. Ela quer a forma pra lá ser perto, ó. Tá vendo, ó. Aí ela puxa pra lá. Ela joga pra lá. Só que hoje ela não tá jogando pra lá. Ela tá jogando de volta. Ele me ensinou, mas eu não sei. Olha aí, Elisa. Eu tô. Não pegue. Não pegue. Vai usar por hoje. Continua aqui, galera. Nossa, ele tá cantando música, né? Ah, caiu. Caiu lá dentro. Conseguiu pegar lá, viu? Aí ficou na beirinha. Gente, como que eu consegui? Ih, tá preso ali. Tem gente que sai fácil. Tem gente que não sai, não. Gente, como que eu consegui, Capitá? Olha que dói desprezo pra mim. Olha. Olha aquela abóbora lá. Não sei que a abóbora vem pra cá. Acho que não, hein? Tem gente que sai. Tem gente que sai. Pra não encaixar lá, vem. Ixi, tá tudo preso. Tudo preso. Esse que dá pra cá, tá? Esse que dá pra gente que dá. Só assim. Esse que dá? Não é. Esse que dá pra cá, né? Que dá, ó. Tá tudo preso. Acho que tá atrás desse... O morcego pra cá. O morceguinho? Vou rolar aqui pra trazer ele. Esse que dá pra trás. Cabeça pra baixo, ele é muito grande, esse. Joga pra cá. O carrinho fraquejou. Tá na beira, ele vai ficar. Ai, quase. Duas jogadinhas. Tentava... Se não, tá com o morceguinho. Tá bom. Tem o morceguinho. Ai, gatou. Gatou, viu? Gatou dois. Terão cinco. Gente, terão cinco. Que tá limpando. Que tá limpando. Na máquina. Ai, gatou. Ai, gatou. Tá bom. Ai, que belezinha. Um morcegão. Gente, vai dar pra... Ai, galera. Ai, galera. Eu peguei esse plantinho que eu trouxe hoje. Esse foi o vídeo. Se gostou, deixa o like e se inscreve no canal. Valeu. Tchau.